Jogo rápido se joga junto no beach tennis com o GG. Por que o Brasil? Um país incrível, tem muito beach tennis, a comida é boa, a paisagem é incrível, tem tudo. Com quem você está jogando atualmente? Com o Talinho, o Tata. Ah, pera, né? Quais são as melhores características dele como jogador? Extremadamente inteligente, tecnicamente é quase perfeito. O que você percebe que os brasileiros mais amam no beach tennis? Por que pegou tanto? Praia e cerveja, acho. Você toma uma cervejinha de vez em quando? Zero, zero, zero. Não? Come alguma besteira? Alguma? Por enquanto não. Não? Vamos ver no futuro, mas agora não. O quanto a preparação física é importante no beach tennis? Começou a ser muito importante porque os jogadores estão treinando mais e aí os atletas são cada vez mais físicos. Um dos melhores lugares para jogar beach tennis no Brasil? Eu gosto muito de Floripa. E São Paulo? Eu gosto muito da areia, a estrutura é muito boa. Calçadão, também gosto bastante. Mas eu prefiro a praia, aí para Guarujá. O jogador que você admira? Miquela Capelletti. Mulherada do beach tennis! Eu estou gostando bastante de Victoria Marquezine, mas eu gosto também muito do Sofia Timati. Muito bom, obrigada, Gegê. Obrigado a você. Se joga junto com ele, valeu! Esse é o jogo rápido. Valeu!